Eu não sei como dar o adeus pra DC, eu juro, essa fase foi conturbada, teve muito filme altos e baixos, muita coisa introduzida que, né, não deu certo, e sei lá, gente, eu ainda tô triste. Mas eu também tô feliz porque James Gunn vai fazer muita coisa incrível, certeza que ele vai entregar demais, eu já tô muito animada pra 2024, que já vai ter lançamento. Sei do que, não sei, não sei como vai ser o calendário, mas enfim, na minha cabeça só coisas boas. Eu preciso falar sobre Aquaman, que já fecha aí esse ciclo da DC, e a gente tá pronto pra um novo, provavelmente, todos os fãs estão animados pra essa nova era que vem por aí, e tão, né, na torcida pra uma DC melhor, porque o que teve de adaptação ruim, meu Deus do céu. Mas, né, sendo mais direta, vamos falar sobre esse filme. Não hoje, você é um wizard gringos. Avengers! A Amber Heard apareceu, não apareceu? Cortaram ela do filme por conta das tretas com o Johnny Depp? Por que demorou tanto esse filme? Enfim, várias coisas pra falar sobre esse vídeo. Então, já aproveita pra se inscrever, já aproveita aqui pra fortalecer esse canal maravilhoso, que é o Karami Nerd. O Jason Momoa, mais uma vez, ele entregou tudo. Ele tá ali, é aquele paizão, 100% carismático. E eu acho incrível, porque, assim, ele tá muito, mas 100% paternal mesmo. Muito do que mostrou nos trailers ali, dele sofrendo por conta do filho. Rolou muita piada em relação a ele trocar a fralda do filho, o filho vai deixando a cara dele. E aí, ele falando que o menino nunca é Ramira. Assim, aquelas piadas, sabe, bem pontuais. Temos também a Mara, né, não vai deixar de ser mulher dele. Até porque não fazia nem sentido eles cortarem, né, a personagem do último filme, né, desse universo da DC. Nesse primeiro ato, ela aparece até que consideravelmente, mas com poucas falas, bem poucas. Dá pra contar nos dedos, juro. No segundo ato, ela fica de molho. E aí, ela fica de molho porque, né, o Arraia Negra tá ali, putaço, porque ele quer se vingar ainda, porque, nossa, o Aquaman matou meu pai. Meia maladainha, meia palhaçada. E eu achei que o filme ia me deixar exausta por conta de já saber isso. Mais ou menos do que a gente já viu no primeiro filme, a gente tá vendo no segundo. Então, pra alguns fãs, com certeza, vai ser um pouquinho desgastante. Vai ficar ali, ai, nossa, criei tantos expectativos. Não sei porque você criou, inclusive, tá? Porque o último filme já tinha muito do que tinha, não sei, já era o que ia acontecer. Então, assim, não dá pra você reclamar. Mas esse esquema, né, de ter as tretas entre ele e o irmão dele no primeiro filme, é amenizado pra caramba no segundo. E é bem focado nisso, inclusive. Até porque no primeiro tem muita família e nesse tá 100% família. O Orme, como todo mundo já sabe, tá preso, se lascou, tá no xadrez, no xilindró, todo cagado. Ele tem tantas, mas ele tem tantas piadas que ele faz com o Orme. Mas ele só vai atrás do irmão dele porque ele precisa de ajuda contra o Arraia Negra. Tem além dele, alguém na cabecinha dele. Alguém tá fazendo na cabeça dele, com certeza. E realmente é isso que acontece. Descobrimos que a vida dele não tá fácil, né? A vida do Aquaman não é tão fácil assim. Ele mesmo reclama bastante sobre, no primeiro ato, de... Ah, esse negócio de ser pai, de ser rei, de ser marido, não tá rolando. Ele lavando a própria roupa, é muito engraçado. E aí rola no primeiro ato vários prédios sobre como ele tá sofrendo, como a vida dele tá no trabalho árduo, meu Deus do céu, não aguento mais. No segundo, a mulher ele tá de molho e ele tá muito puto com a Arraia Negra. Porque, meu, você bateu numa esposa. Isso não se faz. E aí você vê que na vida real, ela não apanhou a mãe, enfim, não apanhou. Eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim. Ela entrega bastante, gente. O personagem entrega bastante, assim, em relação a efeitos. O filme tá maravilhoso, assim, como no primeiro. Eles não seguraram o budget ali, por mais que tenha sofrido por conta dela, por conta de greve aí, de roteiro, de artista, enfim. Várias greves, vários rolê e o filme conturbado, mas ele conseguiu sair ainda em 2023, então eu tô muito feliz por isso. Tem seis reinos, né, ali, pelo menos no universo do filme. E aí nesse esquema de, tipo, ai, aquecimento global acontecendo, causa acontecendo e tudo que eles querem fazer é simplesmente lutar contra os humanos. E ele tá ali sempre segurando e falando, não, gente, os humanos e o pessoal de Atlântida pode conviver, tranquilo. E aí eles falam, não, eles vão nos matar e eles, tá, filhos, todos morrendo sozinhos, todos matando sozinhos. Ó aquecimento global aí, ó o efeito de estufa, ó, várias coisas acontecendo. Ele tá ali naquela treta, ele fala sobre com o Orme, eu acho incrível que, tipo, ele abre pro Orme desde o início, que ele não quer saber de governar, ele fica saco cheio de ser rei. E o Orme fica coringando, porque ele fica meio, meu pai me treinou pra lutar contra você, porque um dia você ia vir atrás do reino. E ele ficou, mano, eu só tomei o reino, porque eu tinha que tomar o reino que você tava fazendo o bossa no primeiro filme, então assim. E nessa busca, né, do Arraio Negra, que ele fica ali muito tempo indo atrás de vingança, 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 ele acha um tridente, e é um tridente amaldiçoado, basicamente. Olha que bacana, olha que bacana, olha que legal, incrível. Eu achei bem legal que eles colocaram magia nesse filme, eu achei bem legal, eu falei, nossa, que bacana, que legal, eu não tava esperando isso. Foi bastante um plot twist na minha cabeça, eu juro. E aí, esse tridente pertence a um rei, de um reino antigo, um do sexto, que no caso era sete. E aí, desse sétimo, esse sétimo virou nada. Tipo, ninguém sabe desse sétimo reino. E aí, esse rei, que é o Atlan, só é revelado ali, realmente, 100% toda a história do personagem e tudo mais, como ele ficou loucão pelo reino. E aí, ele tá naquele rolê de, ai, meu Deus, você vai roubar o meu reino pro irmão dele, e o irmão dele acaba aprisionando ele. E aí, ele fica todo cagado, porque ele quer poder, e aí, ele fica cagado e preso. E ele fica preso por um pacto de sangue. Sangue que corre, nas vezes, do Aquaman e do filho dele. E aí, é que fica um ranço instaurado na cabeça dele, porque ele fica, meu Deus, minha mulher já apanhou. Aí, o Arraio Negra vai atrás do meu filho? Porque ele precisa do sangue? Não, peraí, vou conigar. E aí, o filme todo gira em torno disso. A família dele consegue, né? Todo mundo consegue ficar good vibes no final. O Orn, como tava preso, a galera fala que ele morreu nessa missão aí, pra salvar Atlântida. E aí, ele simplesmente fala, é sério, gente? Vocês vão me deixar viver? E eles falam, é, cara, porque você ajudou. E todo mundo fica, tá, então é isso, boas. Porque o filme acaba super good vibes. Inclusive, já vou falar, tem uma ceninha só, super engraçada, mas contextualizando só com o filme. Se você é nojo e barata, vai dar um cista. E é isso, gente. É um filme super divertido, é um filme que entrega demais, é um filme que é família demais, é sobre família. O Arraia Negra é super orgulhoso, inclusive, tipo, a hora que ele tá ali, o Aquaman vira e fala pra ele, tá, cara, estende a mão pra ele, assim, eu sei que não era você que tava ali, eu sei que era algo te manipulando. Então, ele foi bem maturo, na verdade, ele evolui bastante. Esse personagem, inclusive, eu acho muito bonito da parte dele. Ele estende a mão pra Arraia Negra e fica, beleza. Eu acho que depois de tudo isso, né, depois de tanta sede de vinhança, eu acho que ele vai, né, porra, cara, beleza, top, vamos tomar uma cerveja no dia. Ele tem uma honra tão grande que ele não deixa o Aquaman salvar ele. Ele prefere morrer. E acabou o universo da DC que a gente conhece, né, falecido. Porém, eu estou muito hypada até que vai acontecer em 2024 com esse universo porque o James Van conseguir ser muita coisa pra oferecer. A direção do James Wan, gente, sou suspeita porque, assim, adoro muito a direção dele. Fotografia, sonorização, tudo muito perfeito, produção maravilhosa, assista, vá no cinema. Eu assisti em 3D, mas, assim, porque era cabine, fui convidada, mas não vejo a necessidade de você assistir em 3D. É uma experiência legal, mas, assim, de verdade, vai assistir, então, normal mesmo. Consegui um IMAX também, ótimo, maravilhoso. Assiste onde dá, quando dá, enfim, apenas assista. E se você já assistiu, conta aqui pra mim porque já está em cartaz, então, assim, já lançou e eu quero saber se por mim não. Conta aqui pra mim. Triste? Feliz? Feliz? Porque acabou de ser? Né? Esse universo, pelo menos, não desceu, não deu. Mas, enfim, conta aí pra mim, não esquece de me acompanhar nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho